Olá gente, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Estou chegando aqui para mais um conteúdo, né? Não é inscrito? Inscreva-se aqui no nosso canal, deixa o seu like, seu joinha. Vamos mais uma vez falar aqui do nosso cantor Cristiano Neves. Fez compras, comprou camisetas, comprou tênis e as compras ainda não chegaram. O cantor deu uma nota, né? Sobre compras na internet. Será que é importante comprar na loja física ou então pela internet? Eu nunca tive problema com a internet, graças a Deus, sempre que as compras que eu faço chegam, né? E chegam no tempo normal, né? Então, mas é importante você fazer um filtro, né? De quem comprar, se compra no mercado nacional ou no mercado internacional. O cantor falou, né? Sobre esse assunto na sua rede social. Achei interessante passar para você também na hora de fazer as suas compras. Tudo bem com todos vocês? Cristiano Neves. Ei, rapaz! Eu, essa semana, eu estava dando uma olhada aqui nos... Nas coisas aqui, né? Na internet, enfim. Eu andei fazendo umas compras aí, mais ou menos uns... Uns quatro meses atrás, cinco meses atrás. Aí chegam umas coisas, outras não chegam. É, na internet... Será que é normal isso aí? Fazer compra e não entregar? Na internet? Comprei algumas coisas, chegaram umas, outras não. Fiz uma compra com dez camisetas polo. De várias cores. Branca, vermelha, preta, rosa, azul. Toda cor, né? E até agora, já faz cinco meses e até agora nada. Nada. Comprei na China. No site lá da China lá. E até agora não chegou. Nunca me aconteceu isso. Também comprei dois pares de tênis da Nike. Um azul e um branco e até agora não chegou. E estou esperando aqui, né? Esperando. Na expectativa que vai chegar a qualquer momento, né? Mas já faz cinco meses já. Eu acho que não chega mais não. Geralmente é um mês, vinte dias, quarenta dias. Né? Que eu faço as compras e chega. E aí, esses aí, já faz cinco meses já. Estou com o recibo ali e tal. Já mandei o recibo pra lá e ninguém me dá resposta. Deve ter levado um calote, não? Será? Sempre acontece aí. Vejo tudo aí. Na televisão, o pessoal falando, né? É, mas é assim mesmo, né? Vai ganhando ali, perdendo ali, ganhando ali, perdendo ali. E vamos que vamos, né? E vocês estão bem? Tudo bem com todos vocês? Cadê a Creuza? Alô, Creuzinha! Um beijo pra você, querida! A Creuzinha, a Zilda, do Opo da Lapa, a Leonie, alô Leonie, um beijão! A Valdenie, um abraço! A CIDA, as duas CIDA, né? E... Resgatei agora o canal CN Produções, viu? Resgatei, mas não consegui os inscritos e nem os vídeos. Quem quiser inscrever lá, tá pra ajudar a Cristiana... É, Cristiana não, é... CN Produções. Você vai ver a minha foto no perfil lá, vai ver... É... Poucos vídeos eu coloquei lá, né? E vou ver se eu vou conseguir levantar esse canal de novo. Mas eu tô com um outro aí, Cristianezo Oficial. Já está chegando já o... 130 mil inscritos, graças a Deus. Graças a vocês, que... Que tá aí sempre comigo, né? Pessoal do Kawai, pessoal do Kawai... Os fãs do Kawai... Faz... Vídeos com minhas músicas... É... Muitas brincadeiras, tal... Coisa... É chique demais, é da hora, viu? Parabéns aí, pessoal do Kawai aí, viu? Pode pegar à vontade aí, minhas músicas aí... Postar... Repostar na internet do Kawai... Tiktok, viu? No Instagram... Todo lugar aí, nas redes sociais... Fique à vontade aí, tá bom? Porque a música é pra se ouvir, pra se curtir... Não é pra ficar na gaveta... É não? Quem compor só a música aí, põe na gaveta... Pode deixar lá... Um dia ela faz sucesso, lá dentro da gaveta, né? A música tem que ser divulgada... Tocada... O pessoal tem que ouvir, curtir... Né? Então tem que... Essa é a minha opinião... A opinião dos outros eu não sei, né? Essa é a minha... Gosto de ver as pessoas ouvindo as músicas... Cantando... Compartilhando com a família, com os amigos... Né não? Gosto de abraço aí pra todo mundo aí... Que Deus proteja... A vida de todas e todos, viu? Que ilumina a sua casa... Que lhe dê muita saúde, viu? Olha que eu sou um homem de sorte, viu? Eu sou um homem de sorte na saúde... Deus me ouve... É... Deus me ouve... Você sabe que já passou por mim, né? Tem gente aí que não sabe... Que nem me conhece... Que está vendo esse vídeo, né? Não sabe bem quem eu sou... Mas... Já passei por poucas e boas aí... Tá? Mas... Estou aqui vivo aqui... Graças a Deus... Porque eu sou um homem de fé... Um homem de Deus... Tá bom? Beijão pra todos vocês... Abraço pra todo mundo... Felicidades... E tudo de bom aí, viu? Ó... Beijão pra todos vocês... Gostaram do assunto de hoje... Cristiano Neves aí... Sempre muito gentil... Cara maravilhoso, né? E sempre agradecendo as pessoas... Deixa eu colocar aqui... Isso... O comercial aqui... Sempre agradecendo os amigos... As pessoas... Eu quero aqui mandar um abraço pra ele... Estou gravando um conteúdo aí... Sobre as eleições, né? Mas não vou... Falar o nome de partido... E nem A, nem B... Nem candidato A, nem B... Tá bom? Mas eu vou gravar esse conteúdo... Que eu preciso gravar pra você... Né? Prestar bastante atenção... Nessas eleições... Tá bom? Gente... Fiquem todos com Deus... Um grande abraço... Do José Nildo... Até o nosso próximo encontro... Se Deus quiser... Aqui no canal JNTV... Não é inscrito... Inscreva-se... Deixa o seu like... Deixa o seu joinha... Pra gente estar sempre interagindo... Com você... Um abraço... Um abraço... Um abraço...